Fala pessoal, muito bom dia! Como eu trouxe um pouquinho mais cedo nos shorts, eu gostaria de fazer um vídeo aqui um pouquinho mais completo com as primeiras imagens oficiais do Hyundai HB20 2023, o facelift aí para o modelo de entrada da Hyundai. Bom, a gente confere agora claramente, né, eu já apresentei aqui aqueles flagras iniciais, mas agora a gente tem imagens aí com maior qualidade do modelo, então é possível ver ali a dianteira completamente reformulada, a Hyundai apostou ainda em uma grade bem destacada ali, na verdade seria uma grade, seria uma tomada de ar ali no para-choque bem pronunciada, a grade dianteira em si ela diminuiu bem, mas a gente tem ali também ela acompanhada por novos faróis, a gente não sabe ainda se o capô é novo, mas de fato a dianteira mudou completamente, ficou mais convencional, eu já vi alguns comentários aqui de vocês que acompanham o canal falando que o modelo está muito parecido com carros aí da Volkswagen, de fato a dianteira ficou mais convencional, mas ainda aposta nessa entrada de ar ali com grandes dimensões, então parece que ela mudou, mas preservou ali a filosofia, né, já na lateral parece que não teremos aí nenhuma novidade significativa, e na parte traseira Hyundai inverteu ali o sentido da lanterna, né, agora ela faz aquele, é uma espécie de prolongamento que avança ali na tampa do porta-malas, agora ele é para cima, né, e as duas lanternas ali são unidas então por uma régua também ali na cor vermelha, né, isso cria aí uma ideia de maior largura ali para o modelo, né, do ponto de vista de design, o que é interessante para um carro compacto, né, de fato parecer pelo menos maior e também deixa o modelo ali com um aspecto mais rente ao chão ali, de certa forma até mais esportivo, né, por conta desse elemento horizontal. Segundo as informações ali preliminares da Hyundai, né, acompanhando a divulgação dessas três fotos iniciais, ela promete aumentar o nível de tecnologia para o HB20, parece que o modelo contará então agora, na verdade é fato, né, isso já foi explicado ali pela Hyundai, ele terá painel de instrumentos digital, provavelmente ele não terá mais só o alerta de saída de faixa, agora ele deverá ter um assistente de permanência em faixa, propriamente dito, que é capaz ele de realizar algumas correções no volante e também um assistente de colisão em ponto cego. Essa aí foi a descrição da Hyundai, a gente não sabe se isso efetivamente é um monitoramento de ponto cego ou não, então nos resta aí aguardar a estreia do modelo que já ocorrerá agora nesta semana, né, então muito em breve, nós provavelmente nos próximos um, dois dias, nós já saberemos todos os detalhes sobre o modelo e é claro que eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês, então até mais!